para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. O técnico resolveu apostar na tradição e escalou o time em um 4-4-2. Antigamente o 4-4-2, principalmente o inglês, lá dos anos 60, parecia que só a rainha para mexer no esquema, né? Eram duas linhas tão fixas, tão restritas, que parecia time de pebolim, de totó, de fla-flu. Hoje não, já uma fluidez maior, os jogadores fazem várias funções. Adrian! Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chique de fora da área. Se ganha espaço, se der em mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Paulinho! Meteu a bola para frente! Capricha no cruzamento! Fez o simples e afastou o perigo! Cruzamento! O zagueiro chegou para afastar o perigo. Fizeram direitinho um, dois ali. Jogou a bola lá para frente! Wesley! Bruno Silva! Dao range! O campeão está 1944, 내가 사랑합니다!